Olá, o meu nome é Valesca, entrei no tango em maio de 2016, né, e assim, a cada aula eu ficava cada vez mais encantada por esse ritmo e isso não seria possível se não fosse o profissionalismo do Cleiton e da Bel, né, assim, a cada aula a gente via o amor que eles realmente têm pelo tango e onde eles nasceram pra isso, e o mais incrível era realmente o método, né, no qual eles conseguiam passar mesmo com aqueles alunos que tinham mais dificuldade, né, tinham as suas limitações, mas no final da aula todo mundo estava conseguindo bailar todo mundo estava conseguindo acompanhar, né, e o mais incrível também era assim, a gente não via só em relação a passos eles não passam só os passos em si, mas a gente conseguia entender da cultura do tango, como tudo surgiu, né, do tango de antigamente o tango de hoje, o que cada mestre tinha de especial dentro das suas orquestras, e pra mim, assim, foi algo sensacional e hoje com certeza eu sou uma pessoa diferente depois do tango e isso não seria possível se não fosse pelo Cleiton e pela Bel eu tenho muito orgulho de fazer parte da turma deles e eu espero que cada vez mais as pessoas consigam também aprender, vir para as milongas, né, se envolver, porque o tango na nossa vida, assim, é uma coisa incrível fiz bons amigos e não quero parar pra me continuar, é o meu objetivo e é isso, beijo!